É um moço És muito bonito Contigo Aprendi muita coisa Contigo aprendi a amar Conheci carinho A famosa paixão Gosto mais quando tu me beijas Me falas bem baixinho que me amas, baby Que somente és o meu dono Se tu quiseres, vamos Miami Pra apresentar-te a minha mãe Desemai ele, ele Moço ele, ele Que eu sonhei em casar com ele Criada pelo amor, com carinho e paixão Me sinto como ovelha que encontrou o pastor Aonde eu vou, aonde eu vou Deixo tudo, vou contigo O meu sonho é de a gente nos casar Nós dois subimos no altar Formamos um lindo lar O meu sonho é de a gente nos casar com o amor, com carinho e paixão Dia tem a minha mãe Desemai ele, ele Moço ele, ele Que eu sonhei em casar com ele É Farido Se tu quiseres, vamos Miami Pra apresentar-te a minha mãe Desemai ele, ele, moço ele, ele Que eu sonhei em casar com ele Se tu quiseres, vamos Miami Pra apresentar-te a minha mãe Desemai ele, ele, moço ele, ele Que eu sonhei em casar com ele